Se puder, abre tua Bíblia e marca esse versículo. Na minha tá marcado. Isaías 41 e 18. Eu vou falar com você hoje sobre o Deus que fez, que faz e que ainda fará. Aleluia! Ai, de mim se não crer nesse Deus! Eu seria frustrada, eu já teria desanimado. Se eu dependesse de crer em mim mesmo. Talvez você desanimou porque você tá crendo em você mesmo. Crê em Deus. Talvez você tá frustrado porque você acreditou em você mesmo, ou talvez você acreditou em alguém. E aí esse alguém não te correspondeu e você, ó, desanimou. Creia no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Imagine Deus agora olhando pra você e dizendo assim, Minha filha, Clarissa Técio, escute o Senhor falando o seu nome nessa manhã. Aleluia! Mas escute, escute com os olhos, escute com os ouvidos espirituais. Aleluia! E veja com os olhos espirituais o Senhor já fazendo. Eu quero repetir isso aqui pra você. Escuta essa palavra com seus ouvidos espirituais. Escute o Senhor chamando você pelo seu nome. E veja com os olhos da fé o Senhor já fazendo. Olha o que ele diz. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Escuta o Senhor falar de novo o seu nome. Minha filha, meu filho, tornarei o deserto em lagos de águas. E a terra seca em mananciais de água. É água, é água correndo. Aleluia! É água surgindo. De onde? Não sei. Eu só sei que ele faz. E ele fala que é poderoso pra fazer na sua palavra. Isaías 41 e 18. Nesse texto aqui o Senhor está mostrando aquilo que ele faria na vida de um povo. A obra que o Espírito Santo faria na vida daquelas pessoas que se achegassem a ele. Deus está dizendo assim, olha. Eu estou mostrando aqui que eu sou capaz. Que eu posso. Que eu sou poderoso. E que em mim está todo o poder. Basta que você creia. Meu irmão, Deus está dizendo aqui, olha. O que eu faço está muito além do que os teus olhos naturais. Esse olho aí que a terra há de comer. Deus está dizendo assim, olha. O que esses teus olhos veem. Tem limite. Tem limite. Você pode subir. No lugar mais alto que você puder aqui na terra. Você pode subir lá no pico, no topo de um monte. Mais alto. Você vai ver. Você vai ver muita coisa. Mas tem limite. Chega um momento que você não consegue mais enxergar. Porque eu, Deus, coloco limite na capacidade humana. Mas eu, Deus, não tenho limite. Para trabalhar, eu trabalho muito além do que os teus olhos podem ver. Talvez hoje você só consegue ver um filho nas drogas. Mas Deus está vendo um pastor. Mas Deus está vendo um pastor. Deus está vendo um empresário. Deus está vendo um médico. Deus está vendo uma testemunha viva do poder dele. Talvez hoje você só veja um marido infiel. Talvez hoje você veja um homem de coração duro. Deus já está vendo um homem de coração quebrantado. Que vai ser muito mais fiel a ele do que você. Que vai fazer muito mais na obra dele do que você já faz. Deus está vendo um chefe de família. Um pai de família. Que vai ser um exemplo dentro de casa. Que vai representá-lo como um sacerdote dentro desta casa. Talvez você olhe para você. E você só veja você. Eu, limitada. Não serei nada além do que eu sou hoje. Deus está vendo alguém grande. Grande por conta do poder dele que opera em você. Deus está vendo alguém que testemunhará deste evangelho. Deus está vendo alguém que será usado tremendamente na obra dele. Deus está vendo alguém que vai abrir a boca. E vai comover os corações. Levar vidas ao arrependimento. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você nesta manhã? Que ele faz e faz muito além do que aquilo que os teus olhos podem enxergar. O que Deus pode fazer, meu irmão, minha irmã. São coisas indescritíveis. Nem eu consigo descrever e nem você. Você vai tentar contar. E você não vai conseguir contar. Aleluia. É tão profundo. É tão sublime. É tão grandioso. É tão sobrenatural. Que você vai tentar explicar e você não vai conseguir. Aleluia. 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 Eu me lembro daquele homem que vivia dentro dos cemitérios. Você lembra daquele endemoniado que vivia dentro dos cemitérios que já tinham tentado acorrentá-lo e não conseguiam prendê-lo. Aquele homem que vivia nu. Que não tomava banho. Que pegava as pedras no chão e se cortava. Aquele homem que tinha um mau cheiro terrível de sangue apodrecido com a sujeira do corpo. Quando Jesus chega na vida dele, expulsa aqueles demônios. Os demônios entram lá no meio dos porcos. Os porcos se atiram precipício abaixo. Mas eu quero já chegar no final da história. Aquele homem agora diferente. Aquele homem agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele homem agora com ciblante diferente. A Bíblia não fala, mas eu gosto sempre de pensar que uns discípulos de Jesus foram ali e disseram Vem cá meu filho. Jogaram ele dentro de um rio e deram uma lavada nele também para as coisas melhorarem. Mas agora aquele homem estava diferente. Porque a Bíblia conta assentado, vestido e em perfeito juízo. E por que eu fui nessa história agora? Porque eu estou dizendo a você que você nem vai conseguir contar a história por completo. Porque será uma história extraordinária. Será uma história de milagres. Serão coisas tão profundas. Que você vai tentar buscar palavras assim para contar. E você não vai conseguir. Porque o que Deus faz está muito além do que as limitações humanas conseguem explicar. Eu vejo agora aquele homem tão apaixonado por Jesus porque Jesus tinha feito o que ninguém tinha conseguido fazer por ele. Quem sabe naquele momento aquele homem olhou para os olhos de Jesus e lembrou. Ah, eu já fui no médico e o médico não expulsou esses demônios de mim. Eu já fui no feiticeiro e o feiticeiro não fez nada por mim. Eu já fui lá na esquina tal. Diziam que tinha uma pessoa tal que faria algo por mim. Um médico tal e tal e tal e ninguém fez nada por mim. Esse homem chegou aqui e não me pediu nada. E fez um milagre na minha vida. E aquele homem ficou tão apaixonado por Jesus que ele disse. Ah, Jesus, agora eu quero ir para onde o Senhor for. Deixa eu ir atrás do Senhor, por favor. Ah, Jesus, não faz não que eu tenho negócio para você. Eu tenho algo muito maior para você. Você tem que voltar para a sua casa, meu filho. Porque você era um endemoniado. Agora você está limpo. Porque você era sujo. Agora você está... Você andava nu. Agora você está vestido. Porque você vivia gritado, se cortando. E agora você entende as coisas. Você está em perfeito juízo. Então vai lá para a tua esposa. Vai lá para a tua mãe, para o teu pai. Vai lá ver os teus meninos. Vai lá dizer a eles o que Jesus fez por você. Ah, imagina agora aquele homem procurando as palavras. Como que eu vou explicar? O que é que eu vou dizer? Como que eu vou contar? Porque vão me perguntar muitas coisas. E eu não vou saber falar. Ei, milagre não se explica. Você conta, conta, conta. Mas chega um momento que você não consegue mais falar sobre ele. Você só vai transparecer o que Jesus fez. Aquele homem chega na porta da sua casa. Quando a porta se abre. Eu imagino uma esposa, uma mãe, um pai, um tio, uma tia. Um primo, um irmão, um filho abrindo a porta. E o milagre já sendo contado ali sem palavras naquele momento. Aleluia. É porque o meu Deus, o nosso Deus. Ele faz muito além do que é aquilo que nós podemos falar. Aleluia. É indescritível. As experiências que você tem com Deus. O que Deus faz. Como que eu posso explicar um rio em lugar alto? Deus está dizendo assim, lá no improvável. No lugar alto. Eu abrirei rios. Era muito difícil haver rio lá naquela região de Israel, nos lugares altos. Por quê? O óbvio é que as nascentes elas corram geralmente em lugares baixos. Não é assim? Isso aqui está falando do milagre de Deus. Clarissa. É normal eu ver nascentes de rio em lugar baixo. Mas lá em cima. Lá na montanha. Deus está dizendo assim, eu alcanço e vou lá. Eu vou em lugares onde ninguém imagina que eu vou. Eu vou em pessoas improváveis. Aleluia. Ele diz mais. Fontes no meio dos vales. Vale não tem fonte. Vale é local de sequidão. É o improvável. É o improvável. Ei, deixa essa palavra arder no teu coração. Não é do jeito que você está pensando. Não vai acontecer como você planejou. Você está achando que vai ser ali. Deus está dizendo vai ser lá. Você está dizendo que vai ser amanhã. Deus está dizendo vai ser hoje. Vai ser hoje. Aí ele continua dizendo. Tornarei o deserto em lagos de águas. E a terra seca. Em mananciais. Deus já está dizendo aqui. Olha, eu tornarei. Eu tornarei. Deserto é lugar de solidão. É lugar de calor. Um calor terrível durante o dia e de noite. E um frio terrível também. Aleluia. Deserto. Todo crente passa, passou ou vai passar por um deserto. Aí Deus diz assim, olha. Eu vou tornar o deserto em lagos de água. Você crê que Deus vai fazer tornar esse deserto? Em lagos, em fontes de água. E a terra seca em mananciais de água. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Dá um glória aí para Jesus onde você está. A gente gosta de tudo muito planejadinho. Eu tenho o hábito particular de começar a semana com uma lista de coisas que eu preciso resolver durante a semana. Geralmente no domingo à noite ou no domingo durante o dia, quando eu posso, eu paro. E eu gosto de planejar o que eu vou fazer. E eu faço uma lista com 5, 10, 15 coisas, dependendo da semana. E eu me sinto feliz quando eu apago cada coisa daquela lista, porque eu resolvi aquilo. E eu me sinto muito triste também quando chega o final da semana e eu não consegui resolver quase nada ou algumas vezes nada. Mas isso é fato, que a gente gosta das coisas planejadas. E é muito provável que as coisas planejadas aconteçam quando a gente se planeja. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos. Mas a última palavra... A última palavra... É do Senhor. Deus está dizendo a você nessa manhã, a última palavra, ela é minha. Você pode até fazer planos. Mas os meus planos são maiores. E Deus está dizendo também a você, olha, alguns homens estão fazendo planos contra você. Guarda essa palavra. Alguns homens estão planejando contra a sua vida. Mas a última palavra, a resposta certa, ela vem do Senhor. E se Deus diz não, é não. E também se Deus diz sim, é sim. A resposta certa vem dele. É ele quem diz se vai. E se ele diz que vai, vai. E é ele também que diz não vai. E se ele diz não vai, o negócio empanca, meu irmão. Não tem jeito. Pode vir um poderoso o que for. Pode colocar o dinheiro o que for. Empancou. Se Jesus disse, parou, parou. O negócio para, nada anda. Acabou-se. O homem faz planos. Mas a última palavra, quem põe o ponto no final, é o Senhor. Ele trabalha no improvável. E quem sabe estão planejando e tudo está caminhando para dar certo. Já estão até planejando a festa da vitória. Compraram até fogos de artifício para assaltar. Vão ter que guardar. Vão ter que guardar. Vão guardar. Eu profeti sobre a tua vida. Aleluia. A vitória é tua em nome de Jesus. Filha amada. Você é protegida. Você é separada. Quem tocarei você está tocando no próprio Deus. Você é um tesouro particular do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Ele trabalha no improvável. Segura aqui, nós vamos orar. Para de ficar acreditando que as coisas sairão exatamente como você planejou. Deus trabalha fora do que a gente planeja. Glória a Deus por isso. Porque eu planejo cada besteira. Você planeja cada besteira que você... Se acontecesse do jeito que você planejou. Meu Deus do céu. Você estava acabado. Ah, você já pode agradecer a Deus essa manhã. E dizer, Deus, obrigada. Porque... As coisas não saem como eu planejo. Agradece a Deus nessa manhã. Jesus, muito obrigada. Porque eu planejo muita besteira, Deus. Eu planejo muita bobagem, Deus. Obrigada. Porque as coisas saem fora do meu controle. Mas permanecerão... No controle das tuas santas mãos. Ai de mim. Ai de você. Se tudo que você pedisse a Deus. Se tudo que eu pedisse a Deus, Deus dissesse... Está atendida. Seja conforme a sua vontade, Clarissa. Deus me livre. Ainda bem que eu tenho pai. Porque eu sou criança. Eu não sei escolher as coisas. Eu planejo errado. Eu não tenho maturidade para saber o que é bom para a minha vida. Aleluia. Ainda bem que eu tenho um pai. Agradeça pelo seu pai no dia de hoje. Ainda bem que você tem um Deus. Ainda bem que você tem um Deus. Que trabalha por você. Que conhece o seu passado. Que conhece o seu presente. Já conhece o que está lá na frente. Ele sabe exatamente o que é melhor. Em cada detalhe. Em cada detalhe. Samuel, vai ungir um rei. Lá na casa de Jessé. Lembra dessa história? Aí Samuel, eu vou. E eu vou escolher um rei. Eu vou chegar lá e vou falar, Jessé. Eu vim aqui ungir um rei. Amando de Deus. Quando o Samuel chega lá na casa de Jessé. Ele manda chamar os meninos de Jessé. Cadê os teus filhos? Aí Jessé leva o provável. Provavelmente será o maior. O mais bonitão. O inteligente. O mais experiente. Não é? Quem? O mais velho, Eliabe. Quem sabe Samuel também. Naquele momento olha para Eliabe. Sente um frio na espinha. Um arrepio e diz. É ele. É ele. Por quê? Porque é ele. Ele já tem cara de rei. Eu já estou até vendo ele com a coroa. Com as vestes reais. É o mais velho. Já tem experiência. Então vamos lá um dia. Aí Deus faz. Esse não. Esse não. Aí vem outro. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Aí Samuel agora começa a ficar sem entender o que Deus queria fazer naquele momento. Aí chega o momento que Samuel diz. O que foi que houve? Acabou? Acabaram-se os mansebos? Acabaram-se os teus filhos, Jessé? Aí Jessé faz. Não. Tem um. Como se dissesse. É. Podia até já ter acabado. Mas tem um pequenininho lá cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Aí o Senhor diz, ei Samuel, levanta-te e unge-o. É esse menino aí. Pois ele é o meu escolhido. Improvável. Improvável. Rios em lugares altos. Mananciais no deserto. Aleluia. Quem sabe os irmãos de Davi Ali começaram a pensar Como assim? Acho que esse sacerdote Acho que Samuel Ele deve estar ficando gaga Já está numa certa idade Que ele nem está raciocinando mais direito Esse irmãozinho da gente fracote pequeno Esse irmãozinho da gente Que quando a gente está No campo de batalha Ele vai levar alimento pra gente Ele só serve pra isso Ele não serve pra ser rei Deus está dizendo Aos olhos de muitos Você não serve Mas pra mim Você serve Porque eu não olho a aparência Eu não olho o que você é Eu olho o que eu faço por você Eu olho o que eu farei de você Eu olho o que os homens Não conseguem enxergar Eu olho um coração disposto Um coração que diz sim A minha vontade Aleluia, 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 aleluia Oh, aleluia É o improvável É o que você achou Que não vai acontecer Deus está dizendo assim Eu já estou fazendo acontecer